5 minutos para a sua fala. No momento, 5 minutos do deputado de direitos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, toda mesa. Público presente aqui na galeria. Quem nos assiste pela TV Assembleia. Aos nossos deputados aqui no pequeno expediente. Aos nossos assessores, policiais, militares e civis. E eu tenho que concordar, deputado Tair, com a sua fala sobre essa influência que o Estado tenta impor aí às nossas crianças. Só vou discordar no sentido da questão do brinquedo. Porque aí é o pai e a mãe. É dentro de casa que essa criança vai ser influenciada. Então, eu acredito que é direito da família inclusive saber com quais brinquedos seus filhos brincam. Agora não o professor do Estado impor ali à criança esse tipo de influência, esse tipo de situação. E vou mais além. Deputada Janaína veio aqui falar sobre o não cumprimento da lei aprovada nesse plenário sobre a questão da cesárea, né? E cobrar aí o secretário, capitão Couto Lopes, sobre a efetividade da lei. Nós precisamos cobrar também o secretário de educação e o senhor governador sobre as cartilhas que foram distribuídas na rede estadual para crianças de 13 anos. O governador após, deputado Tair, deputado Nascimento, após ser denunciado por esse material indevido, reconheceu publicamente que era indevido, pelo menos disse que reconhecia que era indevido. E mandou retirar. Ou melhor, disse que mandou retirar. O MP entrou ali com a ação, a justiça mandou devolver. E o que o governador disse? disse que não iria recorrer da decisão da justiça, que aqui no estado de São Paulo não tem censura, e mandou devolver talvez aquilo que nem foi retirado das escolas. Aí eu pergunto para você que me assiste em casa, você acredita no governador do estado de São Paulo? Eu não acredito. Eu não acredito. Para mim, é jogo de cena. Para mim, é mais fumaça. Após a máscara cair, disse que tomou atitude, e por que não vai recorrer agora? Se ele discorda. Quem vai ser responsabilizado por esse material? Milhões, deputado Altair, gastos com esse material. Ele diz que discorda, mas alguém mandou publicar. Tem lá o nome do senhor governador, o nome do senhor secretário, e está lá a cartilha agora para crianças de 12, 13 anos para a rede pública estadual. Fiz o requerimento de informação e espero logo ser respondido. para justamente responsabilizar quem criou, quem fez esse material. E fico triste com a covardia do governador do estado de São Paulo que não vai recorrer da decisão quando o deputado Altair poderia sim ter recorrido. E para finalizar, senhor presidente, gostaria de passar aqui uma imagem no telão, se for possível. tenente Gonçalves, ele é tenente do 46º batalhão de polícia militar aqui na cidade de São Paulo, região do Ipiranga. Para você que não sabe da história do tenente, no sábado do deputado Altair, ele ia casar. Noiva grávida de seis meses. nas redes sociais, vídeo dela se dirigindo para o casamento, ele já no local, e ela passou mal. Foi para a maternidade, teve ali o filho, a filhinha Sofia, prematura, seis meses, nasceu com cerca de um quilo, só que a esposa veio a óbito, veio a falecer, morte cerebral. Então, imagine agora a situação. celebração. Não teve a celebração, obviamente, teve todo aquele gasto, e justamente essa tragédia. O que eu venho pedir aqui para vocês? Não sou de compartilhar isso, não sou de pedir isso, mas eu peço para você, vou deixar na minha rede social os dados do tenente, os dados bancários, inclusive, para você que possa doar cinco, dez, quinze reais. A internação da Sofia vai custar um valor alto, vai ter o velório agora da esposa do tenente, e é um momento de profunda tristeza, deputado Nascimento, justamente nesse momento de alegria, de festa, no casamento, a esposa vir a falecer. Então, deixo aqui o meu sentimento ao tenente Gonçalves do 46º Batalhão e peço aí aos amigos, aos irmãos que contribuam, ainda que minimamente, pelo menos para confortar o tenente nesse momento de dor, e fica meus sentimentos à família e também a toda a família policial militar. Muito obrigado, seu presidente. Obrigado. Obrigado.